E aí Olha só, a SKH é a M4 agora. Olha o som do tiro, mano. Isso é incrível. Olha o combate, tá vendo? Olha que bug louco, mano. Olha o som da SKH no M4. Agora faz troca, muda. O bug doido. Mudou. Agora é a SKH. E aí 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 E aí